Olá gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui só pra atualizar mais uma vez pra vocês sobre a nova plataforma, que no caso é o site do Cinefy, aonde eu posto todos os meus vlogs, então tudo que eu assisto em live eu vou estar postando aqui, tá bom? Então como vocês podem ver, tipo, tem filmes de terror, tipo, sei lá, Dança ou Dança, Smallville, Dark, a trilogia do Batman, cara, Casa do Dragão, Hobbit, Motoqueiro Fantasma, Vingadores, Gato de Bota, Shrek, Harry Potter, Homem de Aço, Homem-Aranha, mano, tem muitas coisas, Velozes e Furiosos, e tudo isso, tipo, é num site aonde eu tô upando, sempre que eu assisto alguma coisa, eu sempre vou deixar salvo aqui, e o nome do site é Cinefy, tá bom? Então tem uma assinatura mensal, que é R$ 9,90, mas essa assinatura a gente serve somente pra manter o site, pra me ajudar como streamer. Então se você gosta do meu trabalho, se você gosta de acompanhar algumas coisas, se você não sabia que eu faço live assistindo algumas coisas e quer assistir junto comigo, eu vou deixar o link na descrição, sem contar que quase todos os dias eu tô upando sempre alguma coisinha lá, tá bom? Então, muito obrigada, de qualquer forma, e leia a descrição, tchau! Olá, amigos, tudo bom com vocês aqui, quem fala é a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, gente, eu não sei quem é esse daqui, Ban, Torre de Deus, é isso? É assim que eu posso falar? Já vou até deixar meu like irregular, não conheço esse personagem, mas iremos estar conhecendo agora. Vamos ver. Nunca ouvi falar. Sai de zão. Eu não me lembro de quem era e de quem eu sou Tudo que eu aprendi na vida é lá que me ensinou Mas certo dia o Rachel desapareceu E eu tô aqui para a escolha E eu não me deixou E quem subir é o topo da torre Pode realizar o desenho que quiser Então eu esteja aqui, a partir de hoje Vou realizar o sonho daquela mulher Participante irregular, só parte entrar Mesmo sendo a competição, fiz amizade Primeiro eu deixo um aparelho de atravessar Mas por algum motivo venço essa enorme dificuldade Hoje eu encontrei Mesmo que eu seja outro grupo, sabe eu não lipo Me sacrifico pra proteger quem esteve comigo Vejo o controle O golpe, a derrota nos proporciona Protegi-la, fui ferido e parece que entrei em coma Hoje ela tá mentindo pra mim E se recusa a me ver Se minha fraqueza incomoda Então não esforço de você Até que eu suba ao topo da torre Até que as estrelas cê consiga ver Vou continuar subindo cada dia em nós Só por você, só por você Vou até o topo para te reencontrar A fila estou Porque eu duas bocas que somente ela terá A torre nos torna um monstro O sol realça quem nós somos Eu quero alcançar o topo Para descobrir quem sou Mesmo que ela me expressa Ainda vou estar lá pra juntar Mesmo que ela me odeie Ainda quero apoiar Não voltei meus amigos Pois não quero chegar ao topo da torre No ponto que eu acredito Por que foi saqueada? O que você perde sua mental E onde foi crescer seu sentimento? Veio as últimas palavras Se você tá machucada Então por ti lutarei O seu desejo ao churro Eu te realizarei Estamos curto e no campo feio Então não esperei Que eu iria ser traído pela mulher Que eu amei Cuidado com o morto Mas sobrevivei Treine até o limite Pra poder subir Devia continuar morto Mas vou tudo feliz Já que não consegue me matar Eu vou embora daqui Cada um, cada um com seu destino Mas ainda tinha esperança Tinha uma forma de ter o meu lado Lembrando sua ganância Toda distância Falta de confiança Não te anda pelo vício Se eu enxergo Chega feio o meu amei Então vamos ter a última conversa Você é tão narcisista Que a encarce acha eu cessa Acho que trai os outros Pra realizar essa meta Pra ter o resto e para nunca mais te ferro Tô me segurando muito Para não matar você Mata ela Eu apanharia, mata ela Foda-se Eu vou Até o topo Para te reencontrar Nossa, que música rápida, cara Amigos, deixa eu perguntar pra vocês Mas eu não Ai, como é que eu botei errado Então o que acontece Ela Ela é desaparecida Então ele vai atrás da torre Que só Quem consegue ganhar Pode realizar todas as coisas Qualquer coisa que pedir Ele sobe Que ele quer realizar por ela Que ele quer entender mais sobre ele Que é isso, que é aquilo Só que Ela despreza muito ele Ela Tá bem foda-se pra ele E ele vai E ele mesmo assim vai treinando E ela não quer falar com ele Quando ele se machuca Quando ele tem um acidente Ele acaba se machucando Fica em coma Ela não quer falar com ele Então ele fala assim Mano, a minha fraqueza Tá atrapalhando Então eu vou ficar mais forte Por ela Vai fazendo tudo por ela Tá ligado Então eu percebi que ele vai fazendo Tudo, 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 tudo E aí no final Quando ele vai chegando lá em cima Ele acaba sendo traído por ela Então tipo Ele acaba Quando ele cai Ele acaba treinando E ele pega e percebe Mano, eu falei Mano, eu fui traído Pela mulher que eu amei Então ele Ele acaba ficando Com muita raiva disso Ele até fala Que ele tava se segurando Pra não matar ela Então eu falei Mano, eu apanharia e matava Mano, de mim Ele queria entender mais Sobre ele também Então eu fiquei um pouco confusa Sobre Calma Deixa eu explicar Eu queria, na verdade Eu queria saber se ele O que que acontece no final Se ele, tipo Mano, ele mata Ele mata ele Ele não mata ele O que que acontece Ele descobre sobre ele É isso? Tipo Mano É isso E o meu confuso Eu não consigo especificar O que que eu achei confuso Não que a música Foi confusa pra mim Mas eu acho que o confuso Foi É A questão de Tipo Mano, será que ele conseguiu Descobrir sobre ele Tipo Sobre ele O que ele era O que ele queria descobrir Sobre ele E ela Entendeu Por que que ela Tava tratando ele assim Tipo Não entendi Por que ela tava tratando ele assim Ela também queria Alcançar Claro que No caso Eles estavam subindo Quem fosse o vencedor Quem ganhasse Eu entendi que Ele teria o desejo de realizar Então tava tendo uma disputa ali Tanto que tava Matando ali Tá ligado Tipo Ela tem um negócio de inveja Também Uma parada assim Sabe Uma coisa louca Mano Então eu fiquei um pouco confusa Em relação a isso Apesar Acho que é porque eu nunca ouvi falar Então Foi a primeira vez aqui Na música Então acho que Eu tentei entender um pouco mais Talvez eu tenha ficado um pouco confusa Se eu interpretei alguma coisa errada Vocês me expliquem aqui Tá bom Mas foi muito satisfatória essa música Foi uma delicinha de escutar Eu gostei muito Inclusive Cara Foi uma coisa muito boa Escutar O beatzinho tá muito bom Sabe O Ani Mano Mandou muito nisso daqui Mano Parabéns E essa parte aqui De quem cantou Deixa eu dar uma olhada Calma aí Mano Deixa eu voltar Porque saiu Parando Mano Nick Mou É isso Nick Mou E parabéns a todo mundo A galera da edição Vocês são muito bravos Cara Tava dando aqui uma olhada Semegalu Mito Hanori Darkus E Ticham Parabéns Vocês são bravos Não adianta gente Até a próxima